O movimento é preciso ir de fora para conter o avanço desse corrupto em nossa cidade que nós não vamos aceitar. Esse carnista tem que ir de volta para a cadeia, esse estafado. Nós estamos aqui nos mobilizando, mostrando a recepção que esse estafado, corrupto, vagabundo tem na nossa cidade. Que é patriota, o ingestora é patriota. Uhulá! Uhulá! Luta! Luta! Luta!